Olá, espero que seja tudo muito bem com você e literalmente que eu vou querer muitíssimo a sua opinião Estão pensando em fazer uma nova linha? Inclusive seria uma sublinha da linha Lord Byron Que seria o que? Os manuscritos ou o diário de Lord Byron Eu quero entrar em um pouco mais detalhes sobre o que seria isso Mas é basicamente assim, vou fazer um vídeo bem detalhado O que é essa questão do diário dele, que os amigos fizeram a gentileza de queimar O porquê que eles queimaram esse diário E baseado nisso, nessa ideia, criar um grupo de perfumes E tem duas vertentes Uma, tira as crianças da sala, tá bom? Não tem jeito de falar desse rapaz Então tira que vai ter algum conteúdo provavelmente impróprio Um, a questão mais sexual e amorosa Tem perfumes que você vai usar, você vai sair e vai atrair pessoas Esse mesmo perfume talvez não seja tão legal usar no ato de namoro em si Esse ato de namoro em si requer mais um cheiro de banho Tomado, um cheiro mais limpo, não enjoado, com nada doce Esse cheiro do ato Pra que mais tá? Os pergaminhos eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo bem detalhado Sobre isso aí Mas se é para o ato, afinal É pra você atrair uma pessoa pra fazer o ato em si Ou essa linha vai ter que ser para a prática do ato em si Esse é um dos nossos questionamentos Porque a linha Nord Bairro já é Você sai, é impressionante, seduz mesmo As pessoas perguntam que o perfume você tá usando Mas e para o ato? Lembrando que no diário dele vai ter essas duas opções Então, você, me dê essa opinião Você gosta de perfumes mais frescos, não enjoativos Ou você usa perfumes mais baladeiros Talvez puxado um pouco para o doce Você gosta de perfumes sedutores Gosta de que a pessoa pergunte qual perfume você tá usando Gosta de receber elogios ou não Gosta de usar perfume pra mim mesmo Se alguém elogiar B, mas eu não quero Enfim, por favor, coloca aqui embaixo E detalhe Se você colocar embaixo E der uma boa ideia de criação E essa criação entrar para o catálogo Eu vou te dar um perfume exclusivo por minha conta E não vai ser um desses pequenininhos Vai ser um maior, tá bom? Espero ouvir boas sugestões Obrigado e até!